Te falei, mas você não viu, quis viver aí o santo O vazio que você deixou em mim, maltratou meu coração Não ligou pra mim a solidão, tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você, mas será melhor pra mim Não importa o que me faça, não tem paixão que me abraça Tem destino para longe, sei que vou, irei em busca de um novo E quando despertar, não irá me encontrar Quem sabe é ir meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E você, só vou lembrar-me, quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei e me enganei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Quando a música acaba, na verdade nunca se morreu Siga seu caminho que eu vou em busca do bem Pois você, meu bem, mudou